Oi estudos, aqui pra mais um vídeo e agora contigo com a nossa série de Train Fever E bem galera, vocês devem ter percebido que ontem não teve vídeo de Train Fever Por que? Por que que não teve vídeo de Train Fever? Bem galera, é o seguinte, não teve vídeo porque o jogo é lento Como eu disse pra vocês, quando eu comecei a série, não sei se vocês lembram Eu falei que o jogo era lento, o jogo é muito lento É difícil de eu progredir nele e tudo mais E consequentemente é difícil de eu produzir vídeos, conteúdos aqui pra ele Então eu tenho que jogar aqui sozinho e tal, ver as coisas e tudo mais E não é um jogo que tem como você fazer muita coisa em um curto espaço de tempo Não é um jogo muito simples, ele simula muito bem essa parte financeira do jogo né A capacidade de investimento que você tem e tudo mais E você pode ir à falência nesse jogo muito rápido Então você tem que tomar muito cuidado com suas decisões Porque tipo assim, como a nossa empresa agora tá numa empresa muito grande A gente consegue ganhar muito dinheiro, porém a gente consegue perder muito dinheiro muito rápido Então é muito complicado, quando você vê que as coisas começam a dar prejuízo Você tem que cortar todos os investimentos, você tem que dar um jeito de botar o balanço positivo de novo É o que eu tô tentando fazer e é o que eu tentei fazer Então bem galera, esse vídeo aqui provavelmente vai ser até pequeno Mas eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu fiz e o que eu tô tentando fazer Pra é... A gente ficar no positivo de novo É... é o seguinte Se vocês verem aqui, aqui antes teve até um ano que eu tive 6 milhões de lucro Foi um ano assim, sempre tem um ano assim melhor né Mas no geral você pode ver que o balanço tá negativo Menos 1, menos 2, quase Aqui já tá menos 2 também, mas tá no início do ano ainda né Não tem como ver É... e enfim... é... a gente vem tendo as sucessões de... 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 de vermelhos né Isso não é uma coisa boa Então o que a gente precisa de fazer? É... o que eu precisei de fazer né É reestruturar A primeira coisa que eu vi que tava me dando muito prejuízo É... não era a ferrovia A ferrovia tá me dando prejuízo aqui algumas Eu vou dar um jeito de trocar elas Daqui a pouco eu vou trocar elas Principalmente essa aqui que tá me dando prejuízo bacana É... mas o resto não tá me dando tanto Mas o que tava me dando muito prejuízo eram as linhas de ônibus Eles tavam me dando prejuízos gigantescos Não sozinho, mas somando todas Tavam me dando prejuízo muito grande Então o que que eu fiz? Eu reduzi todo o nosso contingente de ônibus em todas as linhas Todas as linhas Eu botei aqui... antes a minha meta era 30 segundos de frequência Eu botei mais ou menos uns 50, entre 40 e 50, tá ligado? Então eu diminuí muito a quantidade de ônibus circulando nas cidades O que acabou melhorando pra caramba a nossa... a nossa rentabilidade Apesar de que muitas ainda continuam me dando muito problema Por exemplo, essa aqui ó... dá pra ver, né? Ela continua ainda me dando bastante problema Tá a menos 221 mil Eu vou ter que ver, velho, o que eu vou fazer Porque tá me dando muito prejuízo Essa aqui também, tá vendo? Então, é... são coisas aí que... A maioria tá me dando positivo Mas quem tá me incomodando Outra coisa também que eu fiz, galera, é o seguinte Eu observei que as linhas de transporte de carga Estavam me dando lucros excepcionais Tipo assim, estavam me dando lucro de mais ou menos 1 milhão Tá ligado? Então, é... o que que aconteceu? Eu decidi investir um pouco mais em carga, certo? Então, o que é o seguinte, o que que eu fiz? Eu simplesmente vim aqui e investi em 3 indústrias, certo? Pra transporte de carga com rodoviária, né? Pra transporte de carga com rodoviária Eu investi aqui, certo? Dá pra ver aí, né? Investimos aqui Se... diga se passagem aqui tá errado Porque minha linha de entrega de carga tá ali É, tá errado essa linha aqui Tá muito errado Pera aí Linha 41 Eu vou ter que trocar minha linha 41 Ela tá errada Ela não é Corpus Christi Ela é aqui É daqui pra cá Porque a indústria de negócio tá aqui Coloquei ela errada Mas tudo bem A gente arruma ela Então é o seguinte Eu investi nessa indústria Ok? É uma indústria boa Que tem uma serralheria aqui Produz madeira Manda pra cá Que produz bens E eu mando pra essa cidade aqui Ok? A gente também... Eu investi também Nessa serralheria aqui Que produz madeira pra cá Daqui Vem pra essa indústria aqui E aqui a gente manda pra cidade Que tá indo também E também eu investi nessa indústria aqui, ó Isso aqui Que produz madeira aqui Vem pra cá E tu pra cá Então foi só madeira, né? Que eu mexi Mas eram as mais fáceis aqui, né? As mais simples pra me transportar Então... Eu tô investindo muito nisso Porque, velho Eu vi que transporte de carga dá muita grana, tá? Dá muita grana Algumas ainda tão me dando prejuízo Dá pra ver, né? Isso é porque tá no início É que nem eu falo pra vocês Quando você acaba de fazer um investimento Quando você acaba de construir uma linha Ou coisa do tipo Vai dar prejuízo É... Batata, velho Vai dar prejuízo Então eu vou esperar aqui alguns anos Pra ver o resultado desse investimento meu Beleza? Nos bondes Eu reduzi um pouco aqui Da quantidade de bondes Que a gente tinha nessa linha 10 O que aumentou um pouco o lucro dela Essa linha minha 3 aqui Tá me dando ainda bastante, bastante prejuízo Dá pra ver ali, né? Eu vou ter que dar um jeito Também nela É, velho Tá foda Muita coisa me dando prejuízo E tal É, tá legal isso não Mas eu acho que o principal Que a gente vai ter que trocar aqui É esse trivio, velho Que tá me dando muito prejuízo Tipo assim Muito prejuízo mesmo Então, outra coisa também Que você tem que ficar muito esperto Galera É o seguinte É... Muitas das vezes acontece de... O que? Tipo assim Você reduz demais a quantidade de trem Ou a quantidade de ônibus E tudo mais E daí o que que acontece Acontece que... É... A frequência fica tão baixa Que a galera para de usar os serviços Tá ligado? Eles começam a parar e falar Putz, não compensa usar os serviços E principalmente nessa época aqui De 1970 Agora que a gente tá 1969 Vai passar pra 70 agora Os automóveis já estão muito populares Então a galera vai parar de deixar Usar os serviços públicos Pra usar carro Tá ligado? Então Você tem que Ao mesmo tempo ali Controlar Linha de ônibus Eu falo pra vocês Eu recomendo vocês Deixar na média de 60 segundos No máximo No mínimo na verdade No mínimo 60 segundos de frequência Pra linhas urbanas Que senão não compensa Agora de trem De trem Depende muito da distância Mas geralmente Trem nem tem limite Trem na verdade Quanto mais longe Você mandar uma linha de trem Mais é compensar Geralmente é assim que funciona Enfim É... Que nem eu falei pra vocês Esse trem aqui Tá me dando muito prejuízo Tá me dando um prejuízo Gigantesco e ferrenho Eu vou esperar aqui Um pouco Eu tô vendo aqui Que eu já tenho Um ponto aqui Pra melhorar nele Ó Já foi lançado Foi lançado Um caminhão E foi lançado Um novo trem Esse caminhão aí Vai ser interessante Peter Butts Vamos ver aqui os trens Então Eu sei que foi lançado Dois trens Que eu não olhei Foi lançado Esse trem Que é o AMD Beleza Ele chega a 105 km por hora A manutenção dele é bem de boa Tem uma potência Um torque muito foda É, ele é um trem Bem pra carga Mas eu acho que eu vou colocar ele Porque Pela manutenção baixa dele Deve compensar Então eu vou fazer o seguinte Eu vou esperar esse trem aqui chegar E vou trocar E vou trocar esse maquinário dele Por Por aquele Porque esse maquinário aqui Ele é muito caro Ele custa tipo assim Um milhão Tá ligado? E eu vou pegar o outro Que o outro tem uma potência Muito bacana E tem uma atração Muito forte Então Eu acho que eu consigo Com ele Ter um aproveitamento Melhor Pera aí Calma Eu tô perdido aqui Na linha 22 Onde que é a linha 22? É que tá me dando prejuízo, né? Ah, linha 22 Essa aqui, ó Pode crer Essa linha aqui, galera Tá Então é o seguinte Eu vou vir aqui Excluir isso Vou pegar esse aqui Que é bem mais barato Aí, ó Maravilha Já reduziu aqui uns 400 mil De manutenção E vou reduzir um vagão também Será que eu vou reduzir um vagão? Eu posso pegar esse vagão novo, né? É Compensa muito mais o vagão novo, galera Então A gente vai pegar esse vagão novo Porque ele é a manutenção Tipo Acho que 3 desse vagão aqui Já deve dar Tá ligado? O outro tinha que ser uns 4 Mas 3 desse aqui Já deve dar E agora a gente volta ele Pra linha 22 Com o custo de manutenção Bem reduzido Vamos ver aqui Vamos ver Quanto é que tá a manutenção desse bichão Tá a manutenção dele Agora caiu pra 900 mil, cara Se eu não me engano Ele tava beirando Sei lá Quase 2 milhões Não era? Não sei Mas agora ele tá com 900 mil Tipo Muito, cara Muito preço Vamos dar uma olhada Nas nossas linhas aqui Que continuam nos dando prejuízo Uma das linhas que tá me dando prejuízo É essa aqui Mas essa aqui é um detalhe à parte Eu acho que eu vou até cancelar essa linha Sinceramente Ai ai Essa aqui Linha 28 Tá Linha 28 Eu vou dar uma olhada Ela é que tá me dando mais prejuízo mesmo? Deixa eu te trocar É Linha 28 A gente vai ter que dar uma olhada nela Vamos ver aqui esse trem Ele conecta Essa cidade de Westminster A Essa cidadezinha aqui De savana É Eu tô vendo que ele tem passageiro Certo? Tô observando isso Tem bastante passageiro Mas Deixa eu ver o custo de manutenção desse trem É de 1 milhão e 500 mil por ano É um custo muito alto, cara É muito alto Eu já sei como eu posso tentar melhorar isso aqui Já sei Já sei Como é que eu vou melhorar? Beleza Vai pro depósito Eu vou vender todo esse trem Vender todo esse trem E vou modernizar Os vagões e o maquinário O maquinário, cara Eu não sei Eu acho que eu vou colocar isso aqui também Eu posso colocar tanto esse MDGP9 Ou esse Tá ligado? Esse aqui até chega mais rápido Mas esse aqui tem uma atração muito foda Eu acho que essa atração muito foda E também ele tem uma vida muito mais foda também, né? Cinco anos a mais Cinco anos faz diferença, cara Porque quanto mais vida o seu maquinário trem tem Menos manutenção ele vai dar, tá ligado? Então quanto mais vida o seu trem tiver Pode ter certeza que é melhor É melhor que a longo prazo vai compensar muito Vou colocar três Porque com três eu consigo carregar Sessenta e três Passageiros Que é uma quantidade muito grande E beleza De um milhão e meio, né? Era Caiu pra novecentos mil Então aí já dá uma Diferença de manutenção aí Grotesca, né? É... E além disso, aumenta a capacidade de passageiro, né? Então esse aqui tivesse Se não tivesse dando conta do recado Mas acho que tá dando De aumentar nossos luxos também Então beleza Mais uma linha resolvida A linha vinte e oito Então a linha vinte e oito E a linha vinte e dois Foram as linhas que eu mudei Agora a gente tem essa linha vinte e cinco Né? Que é a linha que eu falei pra vocês Que eu tô quase excluindo ela Por quê? Porque ela é o seguinte Ela conecta essa cidadezinha aqui Até essa cidade aqui Que se chama Kansas City Né? Kansas City, a Aurora Só que o que é que acontece? Por que eles tão me dando muito prejuízo? É porque... É o seguinte É... As cidades são muito próximas E tem uma rodovia muito... Muito boa Obrigada Conectando as duas Então a galera Literalmente parou De usar trem E tá indo só de carro Basicamente é isso que aconteceu Galera Então tipo assim É... Meio que... Eu tô meio que sem opção Obrigado pra essa linha aqui Porque ela Tem muito pouco passageiro Muito pouco passageiro Tão pouco passageiro Que nem o trem mais barato Compensa pra ela Obrigado? Então... Acho que morreu Essa linha aqui Vou ser bem sincero Acho que morreu É... Não tem como eu fazer muita coisa não Então... Bye bye Essa linha aqui Por enquanto É... Eu vou só esperar ela aqui chegar Pegar os passageiros Eu vou mandar ela de volta Lá pro outro negócio E vou Despedir dela Aqui né Já era Foi pro brejo Outra coisa também que eu vi galera É que foi lançado o metrô Sim Eu não sei pra que Ele não é trem de trilho normal Obviamente Ele provavelmente deve ser tipo um bonde Eu vou... Eu vou dar uma olhada Eu nunca... Eu nunca mexi com ele Mas eu sei que ele foi lançado Deve ter uns dois anos que ele foi lançado Logo antes de eu começar a gravar esse vídeo Ele foi lançado Então... Como a gente tá fazendo essas reformas Comprando trem novo e tal Acaba que esse ano aqui Vai ser um monte de perjuízo mesmo Normal Beleza Excluímos E... Eu vou deixar essa linha por aqui Por... É, por enquanto eu vou deixar essa linha aí Mas depois Qualquer coisa eu excluo ela Mas enfim Vamos ver como é que funciona o... O... O metrô né Eu tenho que achar Como é que funciona o esquema Ah... Não, não é aqui Tá vendo? Não é aqui Aonde que eu construo a porra do metrô? Aonde... Aonde que eu construo a porra do metrô? Eu vi a bodega dançando Só que eu não sei se eu vou conseguir ver Por aqui Não sei cara Ele parecia ser um maquinário Ou eu confundi ele com outro vagão Na verdade né Pode ter sido Não Aqui ó Metroliner Exatamente Então ele existe Tá Ele é... O metrô Mesmo Carrega 81 passageiras no total Tem um top speed de 201 km por hora Que é muito rápido Tem um tração e uma potência incrível E custa menos de 1 milhão por ano Esse trem aqui É um tipo de trem Que meu amigo Compensa demais E o loading speed dele é muito bom Cara Esse trem aqui vai ser o trem Que eu vou colocar aqui ó Pra substituir esse trem aqui Que já tá antigaço Esse trem aqui já tá tendo O custo de manutenção aqui De rodagem né De 850k por ano Eu vou trocar ele Com certeza E sem contar que ele tá lotado Tá vendo? Ele sempre lota Ele não tem capacidade Pra... Essa linha Então Beleza A gente vai trocar aqui E esse metroliner né Ele é um trem que já vem pronto Então você não precisa De preocupar com vagões E tudo mais Já vem tudo embutido O custo de manutenção dele É fixo né É Porque os outros trens Tipo assim Você vai aumentando as vagões Vai aumentando o custo de manutenção né Mas beleza Então já gostei Já gostei Daquele trem lá E sem contar que ele é muito rápido né Muito rápido mesmo Apesar dessa linha 1 minha aqui Não está dando prejuízo Mas eu já vou pensar no futuro E já vou trocar logo de cara né Porque Eu não quero que ela comece a dar prejuízo Sem aqui Ele também lançou esse aqui né É Álcool PAPB Carrega quantos passageiros Cadê? Cadê? Não fala na verdade Na verdade ele é tipo um Ele é basicamente o mesmo Desse PA aqui Só que esse PAPB A diferença é que a potência dele E a tração é maior É tipo um adicional Que eles colocam no motor Para dar mais potência Porém a manutenção é muito cara Esse aqui Eu nem quero ver Esse aqui pintar de ouro Na minha frente Porque é muito cara Essa manutenção aqui É É É tipo um metrô mesmo né É um metrozão Deixa eu ver como é que Vai ser a velocidade dele E como ele é muito rápido Acaba que provavelmente Os meus passageiros Vão começar a optar A andar por trem Porque ele é muito rápido né Então Ele faz a conexão De uma cidade a outra De forma muito boa É Ele não consegue nem chegar Na velocidade máxima Até ainda né É tão rápido que ele Muito bom cara Gostei desse trem Vou dar um teste Com ele aqui Se PA eu vou até Substituir ele mano Eu posso substituir ele aqui Por exemplo né Esse trem aqui por exemplo Tá me custando 949 mil por ano Que é um preço Alto Mas não tão alto assim Ele é alto Mas não exageradamente Ahn Esse trem aqui Tá me custando Um milhão e tanto E não é um tipo de trem Que tem muita potência E tração Mas potência tem Mas O metrô Serve melhor Cara Com esse metrô liner Vai dar pra me substituir Muitas linhas Inclusive Essa aqui A linha 37 A linha 37 Galera Ela não tá me dando prejuízo Porém Com esse metrô liner Com certeza absoluta Eu vou conseguir um lucro maior Sem margens de dúvida Sem contar que A capacidade dele De passageiro é maior Cara Incrível Aqui no metrô liner Ele é muito bom Tem uma potência gigantesca Tem uma tração Boa pra caramba E Tem carga passageiro Pra porra Não 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 é uma intenção De menos de um milhão Esse aqui é um milhão E trezentos mil Pra você ter noção Então É Eu acho que compensa Eu acho que compensa Muito Beleza A gente vai mandar Ele aqui pra garagem Vai pra garagem Meu querido Vendendo aqui tudo O custo dele é de Dois milhões e trezentos e sessenta mil Pra comprar Ele nem é tão caro assim Vou te falar bem a verdade Não é tão caro E uma linha também Que eu acho que dá pra me construir Esse metrô liner É essa aqui Né Isso aqui também dá pra me construir Diga se de passagem Tá até precisando Porque É Tá no limite de passageiro Já Tá precisando de mais gente ali E Então Eu vou trocar também Só que pra me trocar Ele Eu vou precisar de Garagem Então Eu vou ter Eu vou esperar ele fazer a viagem Com o planta dele Porque senão Eu vou tomar prejuízo Né Vou perder esse tanto de passageiro Que tá no trem E tal Aí né Vocês estão ligados Dá merda Dá merda Esse trem Chegar Esse trem Deve ser um dos maiores Que eu tenho O metrô liner Não é maior Porém Cabe mais gente Nossa Só 22 Cara Caramba Ele tá tão rápido Que tipo Não dá tempo Nem de acumular Tá ligado Passageiro Mano Sabe o que eu vou fazer Eu vou ser cuzão E vou destruir essa rodovia aqui Por quê Porque destruir nessa rodovia A viagem dessa cidade aqui Pra outra Vai ficar maior Então Eu vou meio que Obrigar eles A usarem O meu Serviço De trem Só cuzão mesmo Tem que ser assim Eu tô falindo Mentira Eu não tô falindo Mas eu tô fechando vários anos no vermelho Que não é legal Os meus prejuízos já diminuíram bastante Já não tá passando dos um milhão Tá vendo Não está passando dos um milhão Aqui agora passou por causa de uma tensão Mas tá no início do ano Agora o trem está voltando Para a sua residência Vá Siga a viagem E eu sei uma maneira De deixar essa linha aqui Mais eficiente também Sim Provavelmente alguém de vocês Já deve ter dado essa dica Nos comentários E eu não vi A galera observa Tô ligado da capacidade de vocês De observar as coisas Tem muita gente Tem muita gente assistindo Então é muito tico Que vocês me dão Chega aí Sem contar que aquele metrô É bem mais rápido Do que esse também Putz Vai ser da hora Beleza Vamos substituir você Meu querido Agora é época dos metrôs Exclui, exclui, exclui Metrozinho Beleza Agora a gente vem e Qual que é essa linha? 36, beleza E agora eu vou fazer Para vocês o que eu falei Porque é o seguinte Eu fui meio burro Na hora que eu constrei essa linha Porque eu constrei essa linha Saindo daqui Para cá e para cá Aí o que acontece Ele vem daqui De providência Ele vem para Corpus Christ E daqui Ele vem para Kansas City E depois de Kansas City Ele volta lá para o início Sendo que ele passa Por Corpus Christ De novo Então eu posso fazer o seguinte Depois de Kansas City Eu posso colocar ele Para vir para Corpus Christ De novo Porque ele vai parando Em todas as estações Sem passar por nenhuma A toa No caso do Corpus Christ Do mesmo jeito Que a minha outra estação Aqui a 37 Também está tendo esse problema Porque ela sai daqui Vem para cá Vem para cá Depois passa direto Para essa aqui E vai para outra Então eu posso vir aqui Colocar aqui Maravilha Uma mudança tipo assim Mínima Com certeza vai melhorar muito Os lucros aqui Isso aí é 25 Ah é que eu excluí Já era Ó As minhas linhas agora Vocês lembram A 22 né A linha 22 Estava dando prejuízo Já não dá mais Já não está dando mais prejuízo Na linha 22 Galera Especificamente Eu acho que não compensa A gente colocar o metrô Porque Querendo ou não O custo de manutenção Desse aqui ficou quanto Ficou 900 mil É É Não sei Talvez eu coloque o metrô Ali também Pode ser Apesar de que a tração Daquele trem lá É até maior Do que o do metrô E o metrô Tem um tempo de vida Bem menor Do que aquilo lá Tem isso também É São coisas a se observar Meus queridos São coisas a se observar Deixa eu dar uma olhada Aqui nas minhas Linhas de ônibus Tá Algumas estão ainda Me dando prejuízo Tipo essa aqui Essa aqui Já é milenar Já o prejuízo Que ela está me dando E Você pode observar Que com o tempo A frequência Vai meio que reduzindo Tipo Sem você mexer Você não mexe E ela vai reduzindo Por que Isso acontece Simples Porque O trânsito vai ficando Mais intenso Com o passar do tempo Os veículos vão ficando Populares e tal E o trânsito vai ficando Mais insano Então acaba que Com o trânsito mais pesado Você acaba tendo Muito mais problema Para você aumentar a frequência Porque Seu ônibus tem que parar mais Ele vai pegar trânsito E tal Então acaba Atrasando Mas enfim galera Eu vou encerrar Por aqui Então acabou que Eu pensei que esse vídeo Ia ser muito pequeno Mas no meio do vídeo Eu achei muita coisa Para a gente fazer Cara Muito bacana mesmo Eu vou tentar Vou fazer o máximo possível Para trazer um vídeo Dessa série por dia Eu não sei Se eu vou conseguir Não sei Já deixo de antemão Ó A quantidade de passageiros Aqui já está aumenta Não é nem tanto Está bem baixo ainda Mas enfim Eu vou tentar Se não sair galera Num dia Não se preocupe Não é que eu estou ensinando A série que eu esqueci Que não deu para gravar É porque não deu para gravar Porque o jogo é lento O jogo é lento A partir desse momento aqui O jogo fica Uma bosta De ficar Gravando todo dia Eu preciso ter conteúdo Para mostrar para vocês Só que eu não quero Encerrar essa série por aqui Porque a série O jogo ainda proporciona Muita coisa para a gente A gente está em 1970 Ainda tem muita coisa Até coisa futurística No jogo Então isso vai ser Muito bacana de ver Então é isso aí galera Se vocês gostaram Se vocês gostaram Por favor Não esqueça de deixar seu like Adicione o nosso favorito Não esqueça de compartilhar Esse vídeo Na parte do Facebook Que está na descrição Dicas construtivas Sugestões Não esqueça de nosso comentário Que isso é muito importante Estou vendo aqui No último ano A gente já fechou no positivo E esse ano A gente está fechando no positivo De novo Está vendo Os nossos esforços aqui Estão gerando resultado Mas é isso aí galera Muito obrigado a todo mundo Até a próxima Fui